Segundo os motoristas, o buraco tem atrapalhado principalmente o estacionamento exclusivo para táxi e caminhões que descarregam mercadorias do comércio local. O trânsito também acaba sendo prejudicado, sem contar o risco de acidentes com os pedestres. A senhora que trabalha aqui, já viu alguém cair aí nesse buraco? Minha irmã, só eu mesma. Já caiu? Ia caindo. Nossa, como foi? Esqueci de olhar para o chão, entendeu? Você atravessou ali, né? Justamente. É um perigo, né? É um perigo. Já reclamaram vocês? Já, bem uns três vezes, mas não vieram, só vocês que estão vindo hoje. Você tem cuidado que eu não passo por ali? Tenho, bastante cuidado sim. Alguém já reclamou? Você viu se o pessoal aqui do táxi, ali da loja chegou a reclamar? Algumas pessoas já reclamaram sim. Mas até agora nada? Até agora nada. Foi dois buracos, o primeiro da calçada e agora o da avenida aqui da rua, né, do asfalto. Esse da calçada não prejudicou tanto porque a gente não precisa muito ficar subindo a calçada, mas que é proibido. Mas o do asfalto tá prejudicando, a gente não pode nem botar os carros direitos aqui, fica no meio da rua, em fila dupla, fica prejudicando quem vai passar e fica correndo risco da gente pegar a multa da prefeitura. Então é o seguinte, a gente paga as multas direto aqui dos carros, mas a gente paga as multas pra prefeitura, sempre tão cobrando as multas aqui e na hora de fazer o serviço pra gente aqui pra gente impedir de pegar as multas, não, tá aí o buraco aí, a gente não pode botar os carros no lugar certo, fica no meio da rua. O buraco tá incomodando muito aqui, porque a gente não tem nem... tá pegando um pedaço do estacionamento daqui dos taxistas aqui e fica incômodo, esse buraco tá muito grande, tá muito profundo, acho que desse local que tá aqui, dá mais ou menos mais uns 3 metros a dentro. Aí ocorre que a gente estaciona aqui e vai que afunda um carro desse. Prejuízo, né? Prejuízo. 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 Obrigado.